Ok, vamos ver a tela de resumo então, né, pra lembrar um pouquinho aí. O ex-police-not-Jonathan procura por Kenzo Hojo pelo pedido da sua ex-mulher Lorraine, tendo confirmado a verdade por trás do K9, do K9, 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 tá aí também, do CD de Hojo, Jonathan e Ed infiltram na farmacêutica Tokugawa, apenas pra descobrir, só pra então descobrir a fábrica secreta escondida de NARC. No entanto, tudo aquilo foi uma armadilha, uma armação. Jonathan é resgatado da sua van de prisão, depois da sua prisão? Da van da polícia depois da sua prisão, e agora é um fugitivo procurado. Ed aconselha para verificar uma pista, um indício, uma dica na BCCH, no Hospital Central, né? Vamos lá. Agora é o ato 4. Dá uma musiquinha já. Dá uma musiquinha na surdina, furtiva. Bem, voltamos aqui. Não tô vendo ninguém. Fica fácil, né? Especialmente de noite, ele falou isso? É, às vezes a legenda ali é muito rápida, né? Tá com medo? Pouquinho, né? Você é o covarde. Não, tipo, eu não gosto de bi-o-in-bi-o-in, é o Hospital. Você não acredita nas coisas que eles fizeram com a gente quando a gente fez o teste para a Policenauts. E desde então, né? Você é de ser especial para ir para o espaço naquela época, né? Você, tudo de boa? No hospital? Eu não posso morrer. Não irei morrer. Isso me dá coragem. Aqui tem coragem. Sinto muito. Vamos lá. Ok. Como de praxe, né? Vamos lá rever nossa listinha de coisas do... Do... Do glossário. Meu Deus, onde é que tinha parado? A gente tinha ali do Ilusão de Pogendorf. Tinha, né? Tinha aquelas duas linhas que cruzam, né? Tem um retângulo no meio. VR a gente viu, né? Gravador de... Ali, realidade virtual, não. É, gravador virtual, né? Isso aí a gente já viu. Ferimento de defesa, Fingerprinting DNA. Acho que esse aqui, acho que a gente não viu, né? A gente parou aqui. Então, vamos lá. É, marca digital de DNA. Tá escrito marca digital, né? Fingerprinting, mas acho que não necessariamente é marca digital, né? De dedo digital, né? É marca de DNA, né? O método de identificar uma pessoa através de uma amostra de DNA. Sangue e outros fluidos corpóreos, ou cabelo, ou até mesmo ossos podem ser usados nesse processo. Com exceção de gêmeos idênticos, a sequência de DNA de cada pessoa é única, tornando a identificação através de método conclusiva. O DNA pode ser extraído de... De tão pouco quanto 2 a 5 microlitros de sangue, ou de apenas um fio de cabelo, por exemplo. Ó o Strange ali, ó. Já tava indicando aqui, ó. Death, ó. Death Strange, ó. Tá ali, ó. Enfim. Vamos lá. Reação vital. Uma resposta de... Pra... De um organismo vivo? Ah, algum trauma. Se um trauma, tal como... Bruising... Bruising é tipo um... Um golpe, um ataque, uma batida, sei lá. Ou sangramento ocorre, tipo... Antes da morte do organismo. Isso afeta... A apresentação do ferimento, como ele aparenta, né? Na patologia forense, reações vitais são usadas pra determinar se o corpo foi... Mexido, né? Mexeram com o corpo depois da morte. Pra ver se o ferimento foi antes ou depois, né? Tipo, se fizer um corte no corpo vivo, né? Ou ele vai... O sangue vai coagular e tudo mais. Não tiver nenhum outro problema, né? E se não for, acho que tipo... O sangue só vai vazar. Queira eu. Eu não sei. Mas isso são essas coisas. Enfim. Ah... Handcuffs... Squid Handcuffs. Ah... Algemas Squid, sei lá. Abreviação para Superconducting Quantum Interference Diverse Handcuffs. Ok. Aparelho de Interferência Quântica Supercondutora. Uma coisa assim. Enfim. Um par de algemas feitos com os de squids, desses aparelhos de interferência quântica e supercondutora, dentro de anéis de metal supercondutores. Quando ativados, os anéis são conectados por um arco de baixa voltagem eletromagnética. O aparelho de controle portátil é usado para ajustar a intensidade, encurtando ou aumentando a distância entre os anéis, né? Os dois... Duas pulseiras, entre aspas, da algema, né? As algemas squid foram desenvolvidas em resposta para a crítica de organizações de liberdade civil sobre como o suspeito de um crime é preso, restringido, é detido. A família individual tem... Já que o indivíduo tem ainda de ser condenado por qualquer crime. Aqui, né? Tipo, um certo lugar que eles proibiram de levar os caras para a prisão. Ah, meu Deus do céu, né? Suspeito? Ah, não. Suspeito. Não pode. Não pode botar algema, que a pessoa vai sentir mal. Bom. Com algemas squid, a polícia pode desativar as algemas em certos momentos e então reativá-las com o toque de um botão, conforme necessário. Isso permite que a polícia mantenha o controle do suspeito, enquanto dá ao suspeito mais liberdade de movimento do que os outros tipos de algemas. Essas são as algemas que a BCP, a polícia de Beyond Coast, usa. Tá bom. Burstline. Acho que a gente lê isso aqui, tipo, lá numa das primeiras lives. Meu Deus, mas a gente não vai lembrar, né? Então, vou colocar aqui de novo. Um terminal de comunicação privada, privado, que utiliza dados encriptados e transmissão Burst, seja lá o que for isso. Uma linha Burst comprime e encripta a informação em tempo real e transmite a informação, então, e depois decodifica e descoprime. Com praticamente nenhum lag de tempo aí entre o remetente e o receptor. Praticamente todos os sistemas de comunicações de áudio utilizam esse método de comunicação codificada. No mundo que... No mundo que... No mundo que... No mundo que não prestes a ter uma outra explosão de informação. Não sei. Para manter uma alta velocidade de processamento, vídeos ou imagens geralmente não são enviadas. Só que... Essas redes sociais como a BBC possuem suas próprias... É... Prepararam suas próprias linhas Burst com meio de obter informação através de fontes confidenciais. E muitos negócios e indivíduos também utilizam suas próprias redes para conectar, coletar como informações do que ao invés de usar uma rede pública. Detector de mentiras P300. Isso aqui também tem que ter impressão quenteada também, mas... Um detector de mentiras que analisa as ondas cerebrais P300 que são maiores de quando uma pessoa vê um objeto, pessoa, localidade que eles já pessoalmente já experienciaram, já viram, já conhecem, sei lá. Na Terra o uso desse detector de mentiras junto com técnicas de imagem do cérebro, tais como o MRI, que é... Magnetic Resonance Imaging. Imagem Resonance Magnética? É isso? Eu não sei. Tudo isso se tornou uma forma importante de comprar de provas em julgamentos. A ciência destravou muitos... Unlocked? Destravou, né? Unlocked conseguiu dar prosseguimento, continuidade em muitos outros mistérios anteriormente não resolvidos do cérebro humano, com a justiça criminal... Os sistemas de justiça criminal começando a adaptar mais essa abordagem psicológica como resultado disso tudo. Biomort. Uma pessoa que está com... Com a arte cerebral. Alguns profissionais médicos distinguem entre Biomort e um Neomort. Ou alguém que recentemente ficou... Teve morte cerebral. Diferente de uma pessoa num estado vegetativo persistente, onde apenas o córtex cerebral parou de funcionar. Com o Biomort, no caso, é o Brainstem. É o... É o... Sei lá. O Brainstem. Eu lembro de ter tentado falar que era cerebral, mas não é bem isso. Eu acho que era... Tronco cerebral? Eu não sei. Enfim. Fica tudo na edição. Então, isso aí não é muito imprescindível pra saber agora, né? Mas, enfim. Vocês têm a ideia. Com o Biomort é o... Brainstem. O... Dando a elas hormônios ou drogas, tais como vasopressores, e também ao conectá-las a órgãos artificiais, tais como um respirador artificial. Tá. Bom. Então, com isso, limpamos nosso... Nosso glossário que tá faltando. E vamos lá. Vamos olhar aqui. É a placa da BCC-H. É difícil de entender, de ler aqui o que tá escrito, as marcações. Tá. O que mais tem aqui? Essas foram modificadas pra deter insetos. Eles imitem um odor que... Eles acham ofensivo. Que os insetos acham ofensivo. Ok. É a Karen falando aqui. Eu pensei que não havia nenhum inseto aqui no Beyond. Não é como se não houvesse nenhum inseto. Nós apenas temos o mínimo necessário pra dar apoio, suporte ao todo o sistema aqui. Os sellers, né? Tá bom. É bom pra aqueles pacientes que... Pra serem capazes de ver, né? Esses daqui de qualquer lugar lá de dentro do hospital. Tá bom. O que mais que a gente tem aqui? Essa é uma das luzes do hospital. Automaticamente se liga quando fica escuro. Ninguém nunca vai se esquecer de desligar ou ligar, né? Apertar o interruptor. Tá bom. Olha só. Todas as luzes estão apagadas. As únicas pessoas acordadas nesse... Seriam aqueles de plantão. Bem, o hospital é controlado por um computador, né? Então você nem precisa de sim tantos dessas pessoas. Eu pensei que estava acostumado a ver este lugar assim, a essa altura. Mas... Realmente é meio que assustador a noite. Esse é o elevador linear. Vai até a ala de zero gravidade. O necrotério está lá no porão. Nós não precisaremos usar isso. Tá bom. Tem mais coisa diferente aqui. Porcaria, a porta está trancada. Por quê? Estava aberto antes. Está tudo bem. A entrada da sala de emergência está sempre aberta. Entendi. Então você realmente conhece o caminho por aqui. Ah, o que você iria fazer sem mim? Nós precisamos entrar através da sala... Da entrada da sala de emergência ali. Deve ser aquele canto aqui, né? Esse aqui. Você tinha razão, a porta está aberta. Boa tentativa. Add. Entrada de empregados, ele diz. Quê? Podemos entrar aqui. Ele falou que era a entrada de empregados aqui da outra vez. Eu lembro mais. Acho que... Não tem mais nada. Podemos entrar aqui. Vamos lá, entrá-la. Muito bem, cara. Lidere o caminho. Vamos entrar no hospital. O lobby está de deserto, que não tem ninguém aqui. Não é nada surpreendente, é só o horário. Então, onde é que está o necrotério? Eu sei onde estão os banheiros. Eu me lembro de ter ouvido que era lá no porão. Tá bom. Você pode ver lá de fora de toda a cidade. Com todas as luzes da cidade. Está bem quieto aqui, né? Agora não era para ficar distraído, Jonathan. Não adianta ficar parado por aqui. Vamos... Devemos ir para o necrotério. Aí tem um quadrinho aí com as direções aí. Está desligado agora, mas eu sei o meu caminho por aqui. Eu sei por onde tem que ir. Ok, talvez você vai nos ver aqui se ficarmos aqui muito tempo. Esse é um quadro eletrônico, mas está desligado agora. É claro. Eu geralmente espero aqui, observando esses quadros, esperando o meu número aparecer. Ok. Para que você quer se sentar aí? Você está cansado? Nós não podemos parar aqui. Agora não é para ficar distraído, Jonathan. Ok, está repetindo. Está ok, eu não vejo ninguém na recepção. Não é sentido ficar por aqui. Repetiu. Repetiu. Tem mais alguma coisa desse planta aqui? Alguma coisa? Só parece uma planta normal. Ok, acabou. Vamos. Será que eu posso ir para o escritório de diretor? Hum. Eu vou salvar só para... Assim, geralmente não tem problema, né? Mas... Vamos lá, velho. Se não usarem os por aí, alguém vai nos ver. Ok, então realmente não dá para ir. Vamos para o necrotério. Ah, o necrotério é por aqui. Está pertinho. Cuidado antes de se pisa. Está escuro para caramba. Não estou enxergando nada. Está tudo bem. É só eu. Fique perto de mim. Vamos. Vamos. Aqui, ó. É o necrotério do hospital. Que escuro. Não estou vendo nada. Deve ter um interruptor por aqui. É. Vou... Tatear. Tatear. Bom. Talvez você já tenha se esquecido, mas este é um jogo de quem? E deu o Kojima, né? E ele falou que vai tatear no escuro. Alguma coisa pode acontecer? Karen, você está aqui? Do que você está falando? Ah, desculpe por não contar em você. O que você está dizendo? Está dizendo. Eu não senti nada. Não precisa ficar envergonhado. Foi culpa minha. Eu não percebi que você estava aqui, Karen. Ok, repetiu. Isso aqui parece uma parede. Não tem nada aqui. Hã? O que é isso? Será que você pode tirar as mãos do meu rosto? Ah, sinto muito. Parece um rosto. Esse é o meu rosto, Jonathan. Ah, desculpe. O que é essa coisa macia? É o meu cabelo, Jonathan. Ah. É tão... Tão... Tão bom. Tão macio. Meu cabelo não é um interruptor, Jonathan. Ok, repetiu. Au! É você, Karen? É claro que sou eu. Estou bem aqui. Ah, perdão, perdão. Sim? Karen? Ah, não sabia que você estava aí. Tente ficar paradinha. Estou parada, Jonathan. Estranho. Eu pensei que você estava aqui na direita. Sou eu, Jonathan. Estou bem aqui. Repetiu. 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 A gente está descendo um pouquinho aqui. Espera aí. Deixa eu... O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que são as coisas macias? O que você acha que é? Ok. Em japonês ela falou que era o peito dela. Sério? Ela está ficando em pânico agora, assim? Desculpe, desculpe. Sério mesmo, Jonathan. Eu quero mais traduzir o japonês do que estava em inglês ali, mas, enfim. Ah! De novo? Ah! De novo acertei! Ah! Não é como se eu tivesse mexido aqui. Não, não. Foi acidente, acidente. É sério mesmo. Ai, meu Deus do céu. Oh! O que é isso que eu estou sentindo? Jonathan. De novo? De novo? Eu estou perdendo a paciência. Ah, não! Não foi mal, foi mal. Ai, meu Deus do céu. Ah! Ai, meu Deus do céu. Ah, foi mal. Ah, foi mal. Ai, meu Deus. O que são esses montes de alegria aqui? Último aviso. Ok. Milk that dry. Quando você é literalmente da, tipo, ordenhar a vaca, você milk, verbo de milk that dry, você ordenhar a vaca até ficar seca. Então, você extrair o máximo que você podia. Então, ele falou isso aqui. Acho que eu já extrai o máximo dessa situação aqui. Pare com isso, Jorzan. Ok, acabou. Você não tá começando de novo, né? Começando o quê? Você é um pervertido? Desculpe que eu encostei no seu... Seus... 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 Você sabe que eu sinto muito mesmo. Você é um pervertido, né? Derisive snort, né? Uma risadinha, tipo... Derisive. Eu já esqueci o que é Derisive. Tá aqui no meu dicionário de coisas que... Aparecem várias vezes e eu nunca me lembro. Deixa eu ver aqui. Derisive, irônico. Tirando zombaria, escarnecedor. Então tá, ele fez um sorrisinho lá. Irônico lá. Falou... Como é que é? Pervertido, né? Perguntei se você é um pervertido. Como é de ser? Eu sinto muito. Ok. Eu acho que... Acabamos, né? Parece um rosto. É meu rosto, eu sinto muito. Cabelo também. Ok. Talvez... Bom... Vocês não... Não viram nada aqui, né? Então... Na edição... Deve ter algum jeito de clarear isso aqui. Eu acho que eu já vi um... Um... Alguém mostrando um vídeo que dá pra ver. Então é o... Na edição... Quem quiser ver vai... Tá lá. Enfim. Vamo lá. Hum? Acho que eu tinha um painel com alguns interruptores. Sensor de toque. Painel acendeu. Nós conseguimos ver melhor. Um pouco melhor agora. Ah, então é aí que você estava. Eu não tinha ideia, não tinha ideia. É claro que não, né? Vamos ver qual... Qual que vai ser aqui? Cuidado, hein? A gente não sabe pra que serve esses negócios aí. Tá bom. Ok, eu acho que se eu acendesse a luz... Antes... Daria pra... Pra enxergar. Acho que é por isso. Ah... Pra não ter que ficar editando e voltando... Eu vou download aqui. E a gente vai... Vai ver com a luz acesa. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. É porque... Editar depois é mó... Paciência pra fazer. Que eu tenho que... Preparar o vídeo. Ligar o OBS. Gravar. Vê... Sincronizar o áudio também. Mó paciência. Se eu faço de uma vez, eu sincronizo o áudio e a sincronização da live inteira. Enfim. Vamos acender a luz. Hum? Há como um... Um panel da janela. Tô vendo. Tô vendo. O áudio com o áudio. Eu entendi. Tô vendo. Podemos enxergar melhor, né? Tá bom. E... Vamos ver... Qual que é a luz da janela? Certo. Vamos refazer aqui. Tem alguma coisa no meu cabelo? É, ele é só tão bonito, sabe? Tem vezes que você não consegue ver assim tão bem no escuro, né? Tem que fazer o meu cabelo? A gente precisa encontrar o interruptor de luz. Repetiu, se apresse e encontre o interruptor. Esse é o meu cabelo, não precisamos encontrar o interruptor. Tá bom. O que foi, Jonathan? Apresse e encontre o interruptor. Tá aí. Tira as mãos, hein? Caramba, tudo isso. Nossa. Ah, desculpa, eu não vi você aí. Você acha que eu vou acreditar nessa mentira? Desculpa. Um momento como esse, não fica brincando, não. É, só um peito mesmo. Um paro, muito saudável. Você tá esperando encontrar o interruptor aí? Talvez algum outro tipo de interruptor. Ah, meu Deus. Já terminou de agir como um adolescente? Para com isso, Jonathan. Ok. Parou. Estou bem. Será que você pode ligar o interruptor? Não, vamos ligar então. Ok. Vocês viram que no escuro foram poucas vezes, algumas vezes a mais. Mas, enfim, pressione um dos quatro interruptores, não o painel. Vamos começar com esse aqui. Bip. O que é? O que é o sistema de anúncio público? Que susto, melhor desligar. Ah, eu sei. Vamos, Jonathan. Foco, foque-se. Vou salvar, tentar pegar todos os interruptores errados aqui. A gente vê. Então, vamos ver esse aqui. Calma, Karen. O que você acha que nós eliminamos encontrar aqui? Eu acho que a gente pegou o certo. Então, vamos voltar. Fim de que vocês não se assustaram. Guardem suas reações de youtuber aí para depois. Tentar. Vamos ver o que isso daqui faz. Caramba, o alarme! Rápido, desliga, desliga! Rápido, desliga! Fiquei! E, evidentemente, não é isso. Que susto. Nossa, que susto. Será que vai ficar tudo bem? Normalmente, acontece o tempo todo. Ah, não se preocupe. Eu vou encontrar uma hora ou outra. No final dos contos, vai encontrar. Você está bem, Jonathan? Está tudo bem mesmo. Olha, o último aqui. Vamos tentar esse daqui. Cuidado, Jonathan. O que é esse barulho? Talvez o seu acondicionado? Ah, deve ser isso mesmo. Está ficando frio. Ok. O que é isso? O que é esse barulho? Tudo bem. O que é isso? Cara, a gente vai ficar tudo bem mesmo. Ok, agora sim. Finge o que? Primeira vez que você está vindo. O último que sobrou é esse. Tem que ser esse. Vamos lá. Meu Deus. Calma, cara. O que você acha que a gente encontra aqui no necrotério? Eu não tenho estômago para isso. Espera aí. Esses são bonecos. Olha só. Verdade. São falsos. É como que eles usam nos filmes. Eu vi alguns num estúdio antes. Uma vez. Que diabos está acontecendo no sub-tah? E, afinal, uma coisa não está certa. Vamos procurar para seu pai. Ok. Olha. Tem um terminal aqui para controlar e gerenciar os corpos. Olha só. Tem uma lista dos corpos que passaram por aqui. Esse terminal está automatizado por... É automatizado com códigos de dados 3D. Vamos ver. Havia cinco corpos enviados para uma fábrica número 7 na Lua. Houve, né? Tiveram... Foram cinco corpos enviados para uma fábrica 7 na Lua hoje. A gente acabou de perder eles, né? Eles foram há pouco tempo. Eles saíram daqui cinco horas atrás. Onde é exatamente essa fábrica número 7? Espera aí. Vamos ver. Hum... Mareimbrium. Platão. Cratera. Platão. Só lá. Planta lunar Tokugawa. Por que os corpos do Dilubirão estão sendo levados para a planta lunar de Tokugawa? Platão. É isso? O Platão, um plato, que seu pai estava falando antes de ter desaparecido, não era Pluto. Não era Plutão. Era a catéria de Platão. 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 Sei lá como é que é. Nem sei se tem esse nome de verdade, mas enfim. Ih, quanto ao corpo do meu pai? O nome dele está aqui. Ele foi enviado para lá hoje. Então ele não está dentro dos corpos daqui? Nós deveríamos verificar aqueles corpos ali. Se o que esse terminal diz é verdade, nós teríamos de ir até a lua para encontrar o seu pai. Ok. Tá bom. Vamos ver aqui. É algum tipo de container de depósito, sei lá, de armazenamento. Para que será que serve, né? A porta é bem espessa. Deve querer realmente proteger o que tiver aí dentro. Seja lá o que tiver aí dentro. Vamos abrir agora? Vamos abrir depois. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é um boneco também. E quantos outros? Vamos ver isso aqui também. E quantos outros? Mesma coisa. E os outros? Ok. Vamos verificar isso aqui. Que diabos? São todos falsos. Todos eles. Estranha. Não tem nenhum corpo de verdade no maior hospital da colônia. E não é aqui onde a maioria das autópsias são feitas? Eles são feitas. Mas por que eles precisariam encobrir isso com esses bonecos? O que é isso? Então, como aquele terminal diz, o corpo do meu pai foi enviado para a lua? Esses são muito bem feitos. Ok. Repetiu. 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 Aqui. Se o que esse terminal diz é... Tá certo, né? Nós teremos de ir para a lua para encontrar o seu pai. Nós teremos de ir até a lua para conseguir o corpo do meu pai de volta, não é mesmo? É, todos esses daqui são bonecos. Ok. E esse negócio aqui no meio aqui? Definitivamente diz que o destino aqui é a fábrica número 7 de Tokugawa, Mare Imbrium. Em outras palavras, na cratera Plateau. Tá bom, mas vamos ver aqui. Aqui. Ai. É um container para transportar minerais lunares. Tem o logo de Tokugawa aqui. Talvez eles não tinham espaço suficiente no último voo? Isso vai para a lua também, aposto. Ok. E a gente pode abrir aqui também. Ah. Tem uma janela aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ok, olha lá dentro, né? Ok. O que será que tem aí dentro? Esse é... Ele está morto? Ah, não. Olha a parede dele. Provavelmente é um banho morto. Não é morto. Não há muita diferença. Você consegue perceber? Victor disse que o pai do... Que? Que o pai... O corpo do seu pai... Ah, que o corpo do pai da Karen parecia o mesmo. Eles o colocaram num respirador artificial também. Quem faria uma coisa dessas? Tokugawa. Victor deve ter descoberto alguma coisa. Uma coisa que ele não poderia sair daqui. Ok. Tem de tirar ele daqui. É tarde demais, Jonathan. Ele já se foi. Quem sabe? Talvez ainda tenha uma chance. Nós não sabemos o que poderia acontecer se nós abríssemos isso. Ok. Não há nada que possamos fazer por ele agora. Ok. Então acabou aqui, né? O que aconteceu, Victor? Mas que diabos aconteceu? Quantas pessoas vocês ainda têm de matar? Eles teriam de matar? Eles têm de matar. E vamos abrir aqui, né? Já está bom a situação, né? Vamos lá. Órgãos de transplante? Parece que sim. Que nojo. Ok. Olhar. É um coração. O que é esse líquido? É a única de preservação para guardar órgãos por extensos períodos de tempo. Foi desenvolvido como um substituto para a solução Eurocolins. Talvez exista de verdade isso? É só essa situação? Isso aqui também foi produzido pela farmácia de Tokugawa. Depois que um órgão é removido, eles normalmente lavam o sangue com um limpador de baixa temperatura e então colocam em um desses contêineres. Você sabe muito sobre essas coisas. É, eu li a respeito disso. É importante para que eu saiba tudo isso. Então esse líquido é usado para preservar órgãos. Aparentemente é similar a oxigênio líquido. Ok. Repetiu. É um coração. É um rim. Ok. Vamos ver aqui. Ok. Esse é um rim dos rims do Dave. Dave quem é? Ele é um dos caras do ED. Da BCP. Qualquer coisa ele desapareceu. O que o rim dele está fazendo aqui? É uma foto do Dave. É um diagrama do corpo. Uma das áreas do rim está pintado aqui vermelho. Este é um diagrama dos órgãos que foram removidos. Qualquer, quaisquer pontos vermelhos representam aqueles que eles retiraram. A hora de remoção, na data de remoção do rim e dados de compatibilidade do doador estão escritos aqui. Ok. E aqui embaixo. Então, de quem é esse aqui? Ei, olha. É o coração do Ishida. Ele trabalhou aqui. Dados doadores estão escritos aqui. É a foto do Ishida. O diagrama do corpo igualzinho, né? Então, está escrito aqui um dos sims, o fígado e os olhos. Olha, esse aqui é a mesma coisa. O horário de remoção do coração. Dados de compatibilidade do doador estão escritos aqui. Ok. Jorossan, eu ouvi um barulho. O que é isso aí? Jorossan, não atire. Sou eu, Edo. 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 Você me deu quase um ataque cardíaco aqui. Ah, desculpe. Eu não conheço o caminho aqui também. Você não vai de seguida. Não, tudo bem. A Mel está indo. O que? Está andando por aí como se fosse eu. Ele falou isso? Não, eu fiz com a câmera e eu andasse por aí como se fosse eu. Tá bom? Ela também é melhor tomar cuidado. Então, o que é que foi? Onde está o Lujo? Isso é estranho. Não há nenhum corpo aqui. Nem o Lujo e o Lujo. Tudo o que eles têm, esses bonecos. Os verdadeiros foram enviados para Wanta Lunar Tokugawa. Wanta Lunar? Por que isso? E quando é o Victor? Victor está logo ali. Chegamos tarde demais. Ah, meu Deus. Victor. Não pode ser. Ele ouve o Lujo morto também. Parece que sim. E eles têm também um dos fins do Dave naquele contêiner também. Foi enviado para cá, da Terra, da Lua. Eles já o cortaram, já o desmembraram, sei lá, enfim. Nós não queremos perder o Lujo também. Aquele corpo é a nossa única prova. Edo. Ah, desculpe, Karen. O que vocês estão esperando? Vamos embora. A Lua é muito longe. Como a gente vai chegar lá? Poderia usar minhas credenciais de imprensa. Nesse atrairia muita atenção. Eu sou procurado, lembre-se. Deixa comigo. Eu sei desse tour que nós podemos participar. Karen, você fica aqui e espalha notícias falsas sobre nós. A Lua ainda é um lugar perigoso. Vou fazer com que Merrick olhe você. Contamos com você. Faça parecer que ainda estamos escondidos por aqui. Ok, vou ver o que eu posso fazer. Conversarei com o nosso time de CG de computação gráfica. Nós devemos ser capazes de enganá-los por mais um pouquinho. Alguma disse que tem algo a mais por trás do que apenas Narc. Você está falando sobre o que Ishida estava falando? Estava dizendo? Estava querendo dizer? E quando é o Victor? Nós vamos apenas deixá-lo, ok? Gostaria de dar a ele um terrobo digno. Nós que podemos fazer. Desculpe, Victor. Você foi um bom homem. Ele falou o Sensei, o... Eles não falavam o Victor, falavam o Jisan, velhote, sei lá. Enfim. De qualquer forma, vamos para a Lua. E olha só. Realmente foi um ato bem rápido. Menos de uma hora. Talvez aqui vai virar, tipo, um episódio só na edição. Vamos lá. Salva. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.